Você não pode jogar o Mundial e a Copia A bola tá tudo com um ano, velho, duro Sabe, galera, beleza? E o Gozi já tá aqui na frente do Allianz Parque Porque hoje é final de Copinha, moleque! Mano, a Copinha aqui é o campeonato de base O maior do mundo, com certeza, é o mais da hora do mundo Era meu sonho ter jogado uma Copinha Quando eu tentei jogar futebol, né, como profissional e tudo mais Não consegui, quase que eu joguei uma Copinha pelo Marília Não consegui, mas, mano, a Copinha é um campeonato muito da hora Tô muito feliz de estar aqui podendo fazer a final da Copinha E, mano, uma final quase que inédita pro Palmeiras A última vez que o Palmeiras foi pra final da Copinha foi em 2003 Ou seja, deixa eu fazer as contas aqui Dezenove anos atrás, é isso, né? Dezenove anos atrás, sabe quem jogava nessa época? Wagner Love, mano Então o Palmeiras chegou na final da Copinha Só que o Palmeiras acabou perdendo a final pro Santo André O jogo empatou 2x2 e nos pênaltis o Palmeiras perdeu a final da Copinha E aí, até hoje, tem aquela musiquinha, né? Ó, Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial E hoje pode ser que acabe essa musiquinha, na verdade, pode ser que acabe de vez com a música, né? O Palmeiras ganhar a Copinha aqui E daqui duas semanas tem o Mundial, tá em Abu Dhabi O Palmeiras também pode ser campeão, aí já era a musiquinha, acabou tudo E aí, mano, como é que é seu nome? Yuri, quanto você acha que vai ser o jogo hoje, Yuri? 2x1 2x1? Título da Copinha inédita É? Então valeu, tamo junto, viu? Esse aqui tá em todas, hein? Ah, amor de caralho E aí, mano? Mas voltamos, tá? Voltamos a viajar, agora voltamos tudo ao normal, filho Eu vi que você tava mal de pé também Agora eu tô casado É, valeu mesmo, moleque Agora é isso Ó, nova vida agora Eu tava vendo a história, pintar a parede, você não quer, né? Não, deixa o Bahia, deixa a Gabriela fazer, deixa os dois Ah, porra Vou pedir isso aqui pra carvalho Eu acho que hoje, papo 10, né? Eu acho que o Palmeiras ganha Por estar jogando em casa, com a torcida, tudo É, eu acho que o time do Palmeiras é melhor até Tem um moleque que joga muita bola Então eu acho que vai dar Palmeiras hoje Mas não vai ser um jogo fácil também, não Porque no máximo, assim, 1x0 vai ser um jogo bem disputado Acabou a musiquinha, então? Acabou Já era Ah, e lembrando que o jogo de hoje só vai ter torcida do Palmeiras Porque o Palmeiras fez a melhor campanha na primeira fase do que o Santos Então hoje, 100% da torcida do Palmeiras aqui no Allianz Parque Bom, estamos chegando aqui pra pegar a nossa credencial E aí, a última vez que eu entrei aqui pra jogar o Super Clássico Perdei o pênalti no Allianz Perdei Toma! Respeita a nossa credencial, moleque Até flotinho no gol Chama, moleque Aí, pra quem não conhece Aqui é o hall de entrada do Allianz Parque Eu já filmei aqui várias vezes, né? Em jogos aqui no Allianz Mas, enfim, pra quem não viu Tá aí E hoje a gente vai entrar por ali, moleque Primeira vez que eu vou entrar por aqui, papai Vamos, moleque Nossa, é um crampo, meu Vamos Vem, escadinho Vamos Caralho, mano Olha onde a gente tá, mano Cê é louco, papai Olha isso Galera, pra vocês verem que eu não tô mentindo 25, data da final da Copinha São 9h38 O jogo vai começar daqui 20 minutos E olha o que eu tenho aqui, ó, já Caralho, moleque A medalha de campeão da Copinha Em primeira mão pra você Isso aqui você não tinha visto? Não tinha visto, nem posso Porque eu nunca ganhei Mas por que, da Zika? É, não tem idade já 27 anos Imagina, jogando a Copinha Vamos ver o que é Da Zika, sem relato Dá, então vou só de longe Assim, ó Só mandar boas energias Pra Palmeiras ser campeão Aê, respeita Que eu já sou campeão da Copinha, papai Esquece Galera, olha isso aqui Que louco, mano A bola flutuando, velho Juro Não tem nada embaixo, velho Olha aqui Mano, que isso, velho Que bruxaria é essa? Toma Toma, papai Toma os troféus entrando aqui agora Toma, moleque Você é louco Lama É louco, velho Toma, e a torcida do Palmeiras Tá como já? Toma, e a torcida do Palmeiras tá como já? E essa foto aí pode entrar pra história do Palmeiras, hein? Começa o final da Copinha 2022 Olha onde a gente tá, moleque Você é louco Olha a torcida, mano Tá maluco, velho Queria agradecer demais da Copinha Já segue eles aí Já se inscreve no canal do Paulistão do YouTube Que o Paulistão 2022 vai ser transmitido lá no YouTube também Canal do Paulistão no YouTube Olha o que ele fez o gol Olha o que ele fez o gol Ele é louco, ele é pica Não dá, ele é pica, ele é pica E bem esticada pelo Jonathan lá na esquerda O cruzamento Vem pro gol É do garoto Hendrick Gol Hendrick Gol Do Palmeiras Olha isso aqui, velho Dá maluco, velho Caraca Boa, zero pro Palmeiras com cinco minutos de jogo Ameaçou bater, rolou, boa bola, chegou aqui com o Giovani 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 Golaço Gol Giovani Caraca, dez minutos de jogo ia dar dois a zero pro Palmeiras, cê é louco Manoel 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 não Foi por cima Manoel Que isso, velho O Palmeiras tá fazendo um gol a cada cinco minutos, tá maluco? Eu nunca vi isso, velho Tá aí, 27 minutos do primeiro tempo Uma parada técnica aqui pra hidratação, mano Vamos ver se o Santos vai montar diferente, né? Porque até agora, o goleiro do Palmeiras fez uma defesa Só muito fácil Palmeiras massacrando o Santos aqui no Alias Tá treta, tá treta André, tá treta Nossa Quase que o moleque guarda outro Notada tem cartão na mão Expulso Vai pro chuveiro aí, William Lopes Ele já tinha o amarelo, né, Machado? Já tinha o amarelo e tomou o segundo E aí foi expulso de campo, Derick, número 2 da equipe do Santos Bom, galera, intervalo de jogo Palmeiras massacrou o Santos no primeiro tempo Aproveita aí o intervalo, desce aqui no primeiro link da descrição E baixa o OnFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo Lá você consegue ver o resultado das partidas em tempo real Notícias, escalações, o lance a lance dos jogos Mano, você ainda pode assistir a Pum Desliga, que é o campeonato alemão Totalmente de graça, fechou? Então desce aqui no primeiro link da descrição Clica lá e baixa o OnFootball, que é de graça Tanto pra iOS, quanto pra Android, fechou? E olha quem tá aqui no Ares Ostina, final da copia, moleque Moleque, dei vinho, papai Segundo tempo acabou de começar e eu mudei de lado aqui Acompanhar um pouco mais a festa da mancha verde de perto Tá muito melhor o clima aqui, galera Caraca, defesaça do Diógenes agora, hein Tocada pelo Jonathan Pro Bicalho, cruzamento do Vandermont, toque de cabeça Gabriel, pro gol Gabriel Silva, de novo Gabriel Gol do Palmeiras Caralho, velho Mano, os caras vieram comemorar Eu não botei pé no cruzamento e não peguei o gol, eu peguei a comemoração Para isso, galera Caraca, mais uma defesaça do Diógenes. Valeu, Marinho! Tamo junto! Obrigado! Valeu! Pedida hoje, professor! A bandeira deu impedimento, mas o Juiz falou que vai esperar uma vara. Quarenta minutos do segundo tempo e a torcida gritando é campeão aqui no Allianz. Santos, um parouro! A bandeira deu impedimento, um parouro! Agora é treta, agora é treta! Olha lá, deu treta! Deu treta! Deu treta! Todo jogo que eu vou dá treta, mano! Olha lá, olha lá, olha lá! O cara quer pegar mesmo! Caraca, velho! Olha como é que tá o clima aqui no Allianz! Caracelou, galera! Mano, eu queria que todo palmeirense estivesse aqui e é por isso que eu posso fugir! Acabou! Palmeiras é campeão da Palmeira 2022! Acabou! Aqui a tristeza dos jogadores do Santos, o Patati ali, chorando muito o menino Patati! Fez uma história gigante na copinha, chorando muito o Patati ali, velho! O Lucas na lateral esquerda aqui falando pra todo mundo levantar a cabeça, mas o Patati chorando bastante ali, velho! Os troféus e as medalhas entrando agora aqui, ó! Vai ver, velho! E aqui o Hendrik com o coféu do Prêmio Denner, o gol mais bonito da copinha! Só 15 anos, mano! Primeira vez em ser louco na história, mas estamos aqui, velho! Agora os jogadores do Santos recebendo a medalha de vice-campeão! E o 10, o Juan, craque! Atrás ali o Patati também, que jogou pra caramba essa copinha! Ó, os jogadores do Santos vão sair aqui agora e eu vou tentar pedir uma camiseta! Tô ligado, tipo, que o momento os caras tão tristão, então... Mas não é que os caras dão a camiseta pra mim, né, velho? Pô, mal recordação, camisa do Santos, né? Final da copinha, tá maluco! É, galera, tentei aqui, mas não rolou camisa do Santos não, mas eu entendo completamente, né? Pô, os caras tão arrasados aqui! É agora! É! É! E o Palmeiras é campeão da Copa Sanfona de Futebol Juro de 2022! E nós estamos aqui, velho! É! 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 Toma! Tem um pião, velho! O primeiro que está estoura e o Palmeiras é campeão da Copinha! Nossa! Agora, amor, olha o tanto de gente! E olha onde a gente tá, galera Dando a volta ali pro Palmeiras Aqui dentro do Alhas, mano, você é louco Queria agradecer demais, mais uma vez, a Copinha Já vai seguindo eles aí, arroba Copinha E lembrando, Paulistão 2022 vai ser transmitido também Pelo canal do YouTube do Paulistão Então já vai lá se inscrever no canal pra não perder nada Transmissão ao vivo e de graça, moleque Toma, agora chegando aqui na mancha É campeão, é campeão, é campeão Toma, agora chegando aqui no Pantil, eu vou passar com o Consigo O resto da minha vida, o Estado é Consigo Na vida não importa, perder ou pegará Se o Palmeiras joga, a mancha está lá Minha camada já vai viver a chorar O meu nosso perdão, o que vai ir a se falar Quando foi, quando foi, quando foi Quando foi jogado, se quer, quando temes, morrer Só tiveram força negar, parar de se sentar Não me canso de cantar, não me canso de cantar O Palmeiras joga, e o Palmeiras se sentimar Da repor, da repor, da repor, da repor Ai caralho Vamos, nós estamos aqui mesmo, não acredito Mas é isso, quebrando recordes sempre, cada dia Revoluindo sempre E é isso, acabou a musiquinha E agora é festa, acabou Já era, aproveita e manda a abenção E tá, valeu Já dá um salve pro canal É campeão ou não é? É campeão, né? É campeão! Vai, vamos dar um salve Campeão! Valeu, valeu Vamos que vamos E aí, vai para o Mundial, vai para o Mundial É isso galera, o Palmeiras é campeão da Copinha pela primeira vez na história A gente estava aqui mano, entramos no gramado, pegamos entrevista com os jogadores Entendem pedir a camiseta dos jogadores do Palmeiras, mas também não rolou Entendo também E os caras mano, vão guardar isso aí pra história né mano Pra sempre essa camiseta aí É isso, espero que vocês tenham gostado muito Se você não é inscrito ainda Desce aqui no botãozinho vermelho escrito em inscrever-se Inscreve no canal, ativa o sininho Já deixa o likezão se você curtiu esse vídeo mano Aguardo vocês nos próximos, fechou? Assiste esses outros dois aqui que também ficaram muito da hora E me aguardem que em 2022 vai ser pica, tamo junto, é nóis Ai, tava saindo do estádio aqui e falou que é inscrito do canal, é mesmo? É inscrito, matei os gols aí ó É mesmo? Desde a época do vosso canal Ok, então tamo junto, como é que é seu nome? Samuel Romão Tamo junto, Samuel Meu canal é meio de favela Se inscreve aí rapaziada, tamo junto É nóis, valeu